Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo com o Ozone. Galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as melhores snipes do Ozone atualizado, tá? Nessa Season 4. Está numa época um pouco difícil pra quem curte esse estilo de arma, porque elas foram bastante nerfadas. Aquelas principais, né? Que mostrava a Suiza, a K98, elas foram muito nerfadas, que eram os snipes mais versáteis. Mas os principais fuzis de precisão ainda estão muito fortes. Hit-kill com tiro na cabeça, cara. Derruba de qualquer distância. Eu vou te mostrar as melhores pra esse estilo de jogo, tá? Que eu sei que vocês curtem e já estão me pedindo há um bom tempo, inclusive, nas lives. Qual é a melhor sniper? Uma boa lista de sniper. Então, vamos resolver pra vocês. Inclusive, o vídeo anterior é sobre o suporte de sniper. Então, esse vídeo aqui já completo o anterior pra vocês, tá? Desculpa um pouquinho essa voz aqui, galera. Estou um pouquinho rouco. E é por isso que a gente está tendo menos vídeos do que o normal nesses dias, tá? Mas, podendo sempre fazer um esforço pra deixar vocês atualizados. E agora, sem enrolação, vamos aqui pra essa nossa lista. E, galera, vindo aqui pra nossa sequência aqui das melhores snipes pra vocês, eu trouxe duas do Modern Warfare, uma do Cold War e duas do Vinguish, tá? À medida que eu for mostrando aqui pra vocês essas snipes, eu vou dizendo o porquê que eu escolhi elas em determinadas posições. Mas, assim, saiba que qualquer uma das cinco, o cara está matando com tiro na cabeça a qualquer distância. Então, vai depender muito do seu estilo de jogo. Quer um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais parado. Quer uma arma que tenha um menos drop de munição do que outra. Então, levem isso em consideração, tá certo? Galera, se inscreve no canal aí, dá essa moral, cara. Pra gente bater 7 mil inscritos, o apoio de vocês é fundamental, tá bom? Então, ó, quinto colocado, eu já vou mostrar aqui pra quem curte as armas do Modern Warfare, a AX-50. E eu acho que ela, inclusive, é uma das snipes mais versáteis aí dessas principais, né? Vamos dizer assim. Porque você bota supressor monolítico, no cano, você tem a opção. Cara, quer jogar assim, focado em caldeira, longa distância, aquela sendo um sniper mesmo, né? Paradão, mais parado, cadenciado, tentar atirar de muito longe. Utiliza o 32 de fábrica, que é melhor. Quer jogar mais pra forte e skip, mais agressivo, tentando ter um pouquinho mais de mobilidade, mais velocidade. Aí você bota o 17 de fábrica, tá? Nesse caso, eu vou botar o 17 de fábrica, porque eu acho que essa daqui é uma boa opção pra forte e skip no laser tático. Isso aqui é fundamental, cara. Eu acho que quanto mais você puder puxar a mira rápido da snive, vai te ajudar. Na lente, você nem precisa mexer. A lente que ela tem é muito boa. Mas tem essa daqui, mira de zoom variável, caso você queira, tá? Isso aqui vai ficar bem pessoal pra vocês. Outro ponto pra mostrar pra vocês aqui, ó. Uma coronha pra velocidade pra apontar a mira. Mas se você quiser jogar bem de longe, assim, bem mais parado, você coloca a primeira, que vai te dar mais estabilidade. Você vai ficar melhor pra poder ficar mirando, tá? Aquela mira mais paradinha, pra você decidir quando quer dar o tiro. Quer jogar em fortes e rebuff? Eu acho que não vale a pena isso. Vai ficar muito parado, cara. Vai ficar muito lento. Então, signa. A Armas Assassins aqui é melhor pra vocês, tá? E aqui pra completar, um bom loadout, principalmente focado em fortes e skip em rebuff. Pra gente puxar a mira mais rápido. Está aqui, fita aderente pontilhada, tá? Esse loadout é melhor pra combates mais curtos e médios, né? Vamos dizer assim. Que você pode jogar mais agressivo. Tá? Então, aqui tá a X50 pra vocês. Galera, eu vou mostrar aqui agora uma outra sniper. Que, na minha opinião, ela é melhor no sentido de ser mais... Você ter mais precisão, tá? Tá? Mais estabilidade de mira. É uma antiga aí, cara. Meta-se muito tempo, Norzone. Quem é lá do início sabe do que eu tô falando. HDR era um dos principais snipes. Cara, era muito bom jogar com essa arma. E ela simplesmente é muito forte ainda, tá? Então, coloca o primeiro cano. Ele é muito bom. Realmente, laser tático, tá? Na lente, você tem a opção de utilizar a padrão, tá? Mas, se você quiser, você pode colocar mira de zoom variável. Isso aqui vai ficar a critério de vocês, tá bom, galera? Na coronha, você tem duas opções. Quer focar na estabilidade? Deixar ela, assim, bem mais concentrada. Que eu acho que é o grande ponto forte dela. Principalmente pra quem quer jogar caldeira. Campeão F-TAC, muito bom, tá? Mas, se você quiser um pouquinho mais de mobilidade, vamos dizer assim. Se você puxar a mira um pouco mais rápido. Você coloca esse primeiro. Isso aí vai depender do seu estilo. Eu acho que ela é uma sniper melhor pra você jogar mais parado. Vamos dizer assim, tá? Então, tá aqui uma ótima opção pra vocês. E o nosso top 3 já começa com a ZRG 20mm aqui, né? Que é justamente a sniper do Cold War que está na nossa lista. Então, quem gosta das snipes do Cold War, tá aqui uma ótima opção pra vocês. Galera, na boca, você tem algumas situações aqui, caso você queira. Mas, você pode utilizar esse supressor. Na verdade, esse aqui. Ou um supressor enrolado. O supressor enrolado, inclusive, ele é o melhor. Porque você tem mais precisão, mais dano, mais alcance. Assim, você potencializa. Você observa os outros. Você tem aqui esse. Tem um ponto que é interessante pra velocidade de projetos. Controle de oscilação ociosa. E ainda vai te dar uma ocultação de posição. Isso é bem-vindo, tá? E aumenta o seu alcance. Mas, o último, ele te dá, basicamente, todas as qualidades de alcance. E aumenta dano e precisão. Então, supressor, no primeiro caso, tá certo? No cano, nós temos algumas opções de cano. Isso aqui, a gente pode analisar direitinho. Mais esse reconhecimento de combatente 43.9. E o porquê disso? Galera, velocidade de projetos. Isso é fundamental nas snipers. Que, inclusive, quando a Suiza era muito forte, muito quebrada. A Suiza era hit scan, vamos dizer assim. Onde você mirava, batia e acertava. E isso é uma qualidade que essas snipers do Cold War tem. Com esse cano de reconhecimento de combate. Então, velocidade de projetos. E olha só o quanto o alcance aumenta. Isso aqui, basicamente, vai diminuir demais o seu bullet drop. Que é assim. Seu inimigo tá bem aqui, ó. Marcado onde tá essa pontinha. Dependendo da distância, você tem que mirar lá em cima. Porque a munição vai cair até acertar nele. Então, quando você aumenta a velocidade de projeto. Basicamente, você pode praticamente mirar em cima dele. Porque a munição praticamente não tem drop, entendeu? É isso que é importante. Você ter velocidade de projetos nas snipers. Você colocando o carregador 5 projetos. Esse primeirinho aqui já tá muito bom. Você não vai afetar a mobilidade. E vai deixar com boas quantidades de munições. Aqui, no cabo, pra você puxar a mira mais rápido. É muito interessante você utilizar essa tira de serpente. Pra puxar tempo pra apontar a mira reduzido, tá? Então, isso deixa essa sniper mais completa nesse sentido. E um outro ponto, eu acho que você nem precisa mexer na lente. Essa lente dela já é muito boa. Se você quiser jogar assim mais parado, né? Mais cadenciado. Inclusive, você vai ter melhor... Mais função pra você puxar mais rápido. Com esse laser de 5MW aqui que tem, tá? Inclusive, é basicamente um loadout muito parecido que utilizava na Suisse. Tira a serpente. O cano de reconhecimento de combate lá. No caso, o supressor é outro que utiliza. Não é exatamente esse na Suisse. E o 5MW. Então, assim, é uma característica que você observa na sniper. Que tem do cold war. Tá bom, galera? Então, assim. Essa é uma sniper que você vai precisar... Inclusive, das três primeiras. Essa aqui tem o melhor controle de estabilidade. Ou seja, aqui vai ficar mais paradinha a lente. Então, se você está procurando a snap que é bem parada. Até você decidir a hora que vai atirar a cara. Essa é a melhor pra você. Tá? Então, bota isso na cabeça. As outras duas, elas mexem um pouquinho. Vamos dizer assim. E em segundo lugar, eu vou te mostrar o fuzil de três linhas. Mas, galera. Assim. Fuzil de três linhas e o nosso primeiro colocado. Eles são muito parelhos. Muito parelhos mesmo. E eu só estou colocando o fuzil de três linhas em segundo. Porque eu acho que o primeiro, ele tem uns pontos que são mais interessantes. Como, por exemplo, a velocidade de projete do primeiro que eu vou mostrar é melhor. Então, inclusive, é uma ótima opção. São duas ótimas opções pra você jogar em rebirth. Em force e skip também, tá? Então, tá aqui duas snipes muito fortes. Agora. Mas, assim. O fuzil de três linhas, pra vocês terem uma ideia. É o fuzil que hoje puxa a mira mais rápido. Dessas três primeiras que eu vou mostrar pra vocês. Tá? A quantidade de munições. A gente já vai botar aqui 20 munições. O que vai ter mais munições dentro do jogo. O strafe speed, que é você ficar jogando, mirando e se movimentando. É a mais rápida das três primeiras. O fire rate é que é o grande ponto negativo. O que é isso? O tempo entre um tiro ou demora demais. Cara, a cadência, né? A famosa cadência. Isso complica um pouco. Mas a velocidade de projete dela, por exemplo, fica em segundo lugar. Então, por isso eu estou colocando ela em segundo. Eu acho que a velocidade de projete, quando a gente for levar em consideração. Principalmente os modos que a gente joga mais aqui. Eles são mais importantes. E aí eu estou dando preferência pra ela em segundo lugar. E a nossa primeira você vai entender quando eu chegar lá, tá bom? Então aqui, no fuzil de três linhas, você coloca o silenciador. O Mercury, tá bom? O MX, não tem nem por que, tá? Você pode utilizar o Mercury. Basicamente, você vai ter as mesmas qualidades. Você fala assim, ó, o dano aumenta. Mas, na cabeça, derrubou já era, entendeu? Só que você vai ter prejuízos, por exemplo, no controle. Você vai afetar as velocidades. E o Mercury, não. O Mercury tá bom. Inclusive, tem muita gente que tá usando o Mercury. Mas a South Refs, ao invés do silenciador MX, inclusive. É até um ponto interessante pra pesquisar melhor, pra trazer pra vocês, tá? O cano, a gente tem o 514mm. Então, já é o primeiro. Já é mais fácil. Você tem mais velocidade pra apontar a mira. Pra atirar. Então, assim, você melhora as velocidades dessa Sniper. E o alcance também é muito bom. E, cara, isso aqui vai ser muito forte. Inclusive, pra jogar nos mapas curta distância, tá? Então, utiliza o primeiro. Uma boa opção, ó. O Venguid demora bastante pra upar as armas. Então, você ter os primeiros atétimos aqui como meta. Já é muito bom. E até estimula você ter isso upado. Na questão da lente de 3x6x. Que é, acho que são as melhores lentes que tem do Venguid. Pra ser bem sinceros com vocês. Mas, se quiser jogar focado em Forte Skip. Você pode utilizar uma de 3.5. Que é essa daqui, tá? Ela é até melhor pra curtas distâncias. Tem gente que tá usando 2.5. Tem gente que tá usando até mesmo Slate. Então, fica a critério de vocês. Que a lente é sempre uma coisa, assim, muito pessoal. Na coronha, a gente tem algumas opções. Mas, assim, a gente tem que analisar. De tentar melhorar. Você tem que focar o questão de melhorar a velocidade. Que, inclusive, essa segunda coronha contempla muito bem isso, ó. Ela vai te dar controle de recuo. Recuo disparicial. Recuperação de recuo. E vai te dar velocidade. Então, assim, entre todas. Eu acho que aqui é mais equilibrada, tá? Agora, se você jogar bem mais estabilizado. Tem essas últimas. Mas, vai afetar muito as velocidades. Eu acho que não compensa, tá, galera? Essa segunda. Eu acho que ela é mais completinha aí. E contempla melhor. O que a gente tá querendo mostrar. Tá? Na munição aqui, a gente bota alongada. Isso aqui é padrão. A gente não tem muito o que correr. No acoplamento, vamos focar em quê? Puxar a mira mais rápido. Marca ser esquelética. E vai te dar mobilidade. Tá certo? Então, isso aqui vai te ajudar. No cabo, nós temos algumas opções. E aqui é o seguinte. Isso vai depender muito de você, tá? Porque a gente tem que sempre pensar. Quer mobilidade? Quer agressividade? O que é controle de recuo? Então, se quiser jogar com pedra de fita, cara. Mobilidade. Você vai ficar bem mais rápido. Não tem problema. Quer jogar com polímero? Vai melhorar a resistência de recuo. Isso aqui é um ponto bem importante. E também velocidade para apontar a mira. O que é muito bem-vindo, tá? Então, polímero pode ser uma opção bem interessante para vocês. Tá bom, galera? E aqui na primeira vantagem, nós temos aqui. Essa questão. Também o foco silencioso e estabilidade de mira é o melhor. Porque aqui a concentração pode ser interessante. O oculto para encobrimento de brilho da mira. Isso aqui, para quem joga de snide, sabe muito bem. Que é bem chato você ficar espotado por sua mira brilhando. Então, você pode utilizar o oculto. Mas eu acho que o foco silencioso está sendo o melhor para a questão de estabilidade. Já que nós socamos muito em velocidade nos outros atletas. Então, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio nas nossas armas. E aqui é a disposição para mirar mais rápido. Acho que isso aqui é imprescindível. Fuzil de três linhas. Cara, muito meta. Isso aqui é muito forte mesmo. É um canhão. Então, vale muito a pena. E agora, nosso primeiro colocado. Vocês vão entender um pouquinho o porquê dela. O nosso fuzil anti-tanque gorenco. Sim. As armas do Vengor de hoje estão as mais fortes, galera. Não tem muito o que fazer. E olha só. Na boca, mesma coisa. Silenciador. O Mercury lá, como eu mostrei para vocês. No cano, o 420. Nesse caso aqui, a gente vai ter que liberar mais um pouquinho. Então, assim, já é um... A outra já pode ser melhor para você. Porque você já vai ter o cano praticamente o primeiro como meta. Esse aqui vai demorar mais um tempo. Eu sei que o Pai Snipe dá trabalho. Então, já fica aí. Mas se você quiser a melhor mesmo, está aqui. 420, tá? Na lente, mesma coisa, galera. 3 a 6X. Se você quiser a longa distância. Se você quiser um pouco mais controlado, assim, focado em questão de rebirth, né? Ou forte e escape. Você pode procurar umas lentes mais close, vamos dizer assim, tá? Então, mais uma vez, depende do seu estilo e do que você achar melhor. Na coronha, nós temos aqui algumas opções. E essa aqui, ó. A reforçada é a que vale mais a pena. Porque, mais uma vez, segue a mesma. O mesmo critério do outro. Nós temos um equilíbrio entre recuo e velocidade, tá? Eu acho que é mais interessante, igual o que aconteceu no fuzil de três linhas. No acoplamento, nós não temos as mesmas opções. Então, lanterna, não faz sentido. Cara, você vai ficar brilhando longe. Então, não faz nem lógica. Não tem nem lógica. E baioneta, não faz o menor sentido você jogar de baioneta. Apesar que ela estava muito quebrada. Mas eu acho que eles já corrigiram. Então, bota pipé. Se não quiser, não coloca nada. Mas bota pipé. Se quiser jogar de longe, pelo menos, você não tem oscilação de mira. O que é um ponto, que é uma vantagem, né? Aqui, você bota dez projetos. Quantas mais munições, melhores, né? Na situação, melhor. Na munição, você coloca alugada. No cabo, você pode utilizar também o polímero resistência. O mesmo critério. Ou bota o polímero, ou bota a fita. Isso vai depender do seu estilo, do que você está querendo jogar. Mas a fita, eu acho que pode ser muito bem-vinda. Principalmente para uma habilidade. Já que, caso você queira utilizar ela focada em rebote. Isso aqui, a habilidade também é muito bem-vinda para uma sniper. Na primeira vantagem, você tem o descartar, tá? Isso aqui vai te ajudar. Rapidez de recarga com arma vazia. Vai ser um ponto bem interessante. Ou, se você quiser também, oculto para encobrir o brilho da mira. O que, cara, realmente isso aqui já é mais pessoal. É o que você achar mais interessante. Redução, a reação, sofrer os pares. Cara, isso aqui não está fazendo diferença nenhuma, tá? Isso aqui realmente não compensa. Então, você fica entre os dois. Eu vou colocar o descartar. E na segunda vantagem, a disposição para puxar mais rápido. Seguindo os mesmos critérios aí para outra arma do Vingles. Galera, essa é a nossa lista de snipe. É completo, assim, a nossa outra lista de melhores suportes snipe. Então, você pode fazer combinações com as snipes que eu mostrei aqui com as armas do outro vídeo. Então, fica a critério de vocês, tá? Obrigado você que assistiu até aqui, cara. Ajuda demais. Mais uma vez, eu vou pedir desculpa aí por essa voz. Estou bem rouco. Está bem complicado gravar vídeo esses dias. Mas, sempre quero trazer um massa de conteúdos para vocês, beleza? Então, é isso, meus queridos. Um abração. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer coisa, comenta aí. Esquecer alguma snipe ou alguma snipe que você curta. Enfim, se você não curtiu essa lista, cara, qualquer comentário seu vai ser muito bem-vindo, beleza? Então, é isso. Um abração e fui.